Olá amigos do YouTube, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação do interruptor nos motores, nessas máquinas, lixadeira, no torno que eu também tenho aqui. O pessoal tem comentado no meu canal, nos vídeos, que não estão conseguindo fazer essa ligação aqui. Então eu vou mostrar como faz essa ligação pessoal, tá? Vamos usar um outro motor depois, para mostrar certinho para vocês. O importante, pessoal, é verificar na hora que vocês for desmontar, que esse aqui é o motor de tanquinho, na hora que for desmontar, é importante ver qual o fio que vem no capacitor e o fio que está indo na rede, pessoal. Aí fica bem fácil de fazer, tá? Olha aqui, é bem facinho de fazer. Aqui também, para vocês verem, eu até desconectei o capacitor. É dois fios que vem ao capacitor e dois fios que vai à rede. Saem geralmente quatro fios aqui do motor do tanquinho, tá? Então eu vou usar um outro motor que eu tenho ali, para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui amigos, ó, esse motor é um motorzinho de ventilador com três velocidades. Então eu vou mostrar para vocês três velocidades, pessoal. Geralmente, eles vêm aqui, sim, com fios diferentes aqui, de cores diferentes. E aqui, geralmente, é usado preto ou vermelho, tá? Então fica fácil. Preto ou vermelho é uma fase da rede. E os outros três fios da velocidade são esses daqui, que aqui eu já enumerei, né? Já deixei certo, tá? Então eu vou mostrar para vocês. É no mesmo sistema dessas marcas que eu estava mostrando para vocês, que vai para o capacitor e dois fios vêm para a rede. Aqui, no caso, vem uma rede, uma das fases aqui para a velocidade, conforme a velocidade que você vai usar. Então vamos... A intenção aqui, então, é mostrar como coloca o interruptor. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Então vamos conectar o interruptor no fio. Esse aqui é o preto, que nós já localizamos, né? Aqui, pessoal, que vai o motor, ó. E o interruptor, nós vamos conectar a rede. Aqui é um cabo, pessoal, que nós vamos levar a rede, ó. Tá? Uma fase da rede fica o interruptor. A outra fase da rede, nós vamos conectar numa das velocidades. Podemos conectar em qualquer uma delas, tá? E vamos ligar... E vamos ligar... Aqui... A rede. Olha lá, pessoal. Veja que o motor não funcionou, né? Só vai funcionar quando a gente acionar o interruptor. Aqui. Olha lá, pessoal. Então é bem simples essa ligação, pessoal. O que o interruptor faz? Ele interrompe a rede. Um fio que vai ao motor, ele está interrompido pelo... O nome já diz, interruptor. Então, quando a gente liga, ele aciona. Uma coisa do funcionamento de uma lâmpada. O pessoal tem bastante... Eu fiz esse vídeo que o pessoal tem bastante dúvida com relação a essa ligação, mas ela é bem simples.